Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Lucas Silva e assim, essa história de que o jogador já tinha basicamente tudo acertado para vir para o Cruzeiro já na temporada agora de 2023, o que acabou impedindo essas tratativas que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, quero falar também sobre o caso do Willian Oliveira, que foi anunciado por outro clube, no caso da Série A, jogador que muitos torcedores pediam a permanência do volante para a próxima temporada, além também do Willian Bigode, que muitos de vocês me perguntaram se teria alguma chance dele voltar ao Cruzeiro, que eu quero trazer aqui essas atualizações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a previsão aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos até no final do ano, faltam menos do que 130, então quem pudesse se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência, tenho um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, caso de apostas esportivas, que está com boas cotações para os jogos de hoje, tem algumas partidas interessantes, por exemplo, no Campeonato Francês, tendo Paris Saint-Germain e Strasbourg, no caso uma vitória do Paris Saint-Germain dentro de casa, pagando 1.15 a cada real apostado, tem também outros jogos da Premier League, que eu vou deixar aqui em destaque, hoje por exemplo, tem Manchester City, hoje não, no caso tem outro jogo do Manchester City, e Leicester, e Leeds United, Manchester City, no caso esse jogo é às 5 horas da tarde, uma vitória do Manchester fora de casa, pagando 1.30 a cada real apostado, tem também aí, no caso, na próxima sexta-feira, o jogo entre West Ham e Brentford, uma vitória do West Ham dentro de casa, pagando 2 reais a cada real apostado, além também do dia 31 com boas partidas, igual o Manchester City, Everton, Arsenal e Brighton, enfim, bons jogos aí para você começar a apostar, lembrando que você utilizando esse meu cupom, e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai ter um bônus, no caso, em relação ao seu primeiro depósito, e vamos sortear um PIX de 100 reais para todos que entrarem por esse link aqui, você entra, faz seu registro, seu depósito, vamos sortear um PIX aí no valor de 100 reais para todos que utilizarem esse cupom, e o link aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar falando aqui sobre o William Oliveira, que foi anunciado pelo Goiás nessa última terça-feira como novo reforço de forma oficial pela equipe goiana, que também vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, eu acho que o William Oliveira, sem dúvidas de todos os jogadores que estão deixando o clube, acho que é aquele que todo mundo fica com uma pulga atrás da orelha, né? Será que manteria ele para o ano que vem? Será que não? Porque, diferentemente de alguns outros casos, igual o Luvanor, tudo bem que era um setor que o Cruzeiro tem, deve ir mais ao mercado, que era o caso de atacantes, ele já tinha uma idade mais avançada, ou, por exemplo, alguns jogadores que estavam por empréstimo, né? Igual o Zé Ivaldo, o Jajá, que era difícil de pensar na permanência. O William Oliveira, não. Ele até tinha o desejo de continuar, mas como o Cruzeiro já tinha comprado o Neto Moura, já tinha renovado o contrato com o Felipe Machado, a diretoria entendeu que era o melhor, né? No caso, abrir mão do contrato do jogador, que vai jogar aí também a Série A agora pelo Goiás. Ele tinha contrato com o Ceará por mais alguns meses, acabou antecipando essa sua rescisão, né? De forma amigável com a equipe cearense. Pelo Cruzeiro foram 43 partidas, dois gols marcados, contando jogos da Copa do Brasil, Brasileirão e também o Estadual. Um dos poucos jogadores que começou a temporada e terminou sendo titular, né? Só lembrando que o William Oliveira foi o primeiro reforço de forma oficial da era Ronaldo. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você manteria o jogador? Eu acho que realmente essa saída dele já era de se esperar. Até porque o Cruzeiro tem se movimentado no mercado para esse setor de volantes, né? Até agora pouco chegando de forma oficial. Oficial mesmo só o Alisson. Tem conversas avançadas também com o Almendra. Mas tinha conversas avançadas com o Casomero, com o Christian, com o Raul Gustavo e olha o que deu, né? Então vamos esperar a ser oficializado. Mas eu acho que realmente essa função de volante, meio campista, tem indo o Ramiro, que pode fazer também. Temos alguns nomes interessantes. Então acabaria que o Ronaldo, por prevenção, não renovou esse vínculo com o William Oliveira. Quero saber a sua opinião então aqui embaixo e também quantos reforços ainda precisa chegar para esse setor de meio de campo. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre essa informação do Diego, no caso aí o Baggi, que trouxe a informação de que o Lucas Silva tinha conversas avançadas com o Cruzeiro, mas acabou que foi convencido pelo técnico Renato Portaluppi a permanecer na equipe de Porto Alegre para o próximo ano. O jogador que, de acordo com essa informação, as negociações já estavam em um estágio avançado, né? Então não seria apenas tratativas, procura ou algo nesse sentido. Por quê? O contrato do Lucas Silva com o Grêmio vai até dezembro de 2023. E assim, não está tendo uma boa temporada, não foi um bom ano de 2022. Ele até começa a Série B, o Estadual, jogando como titular com o Grêmio, mas acaba perdendo um pouco de espaço. No caso, ele soma aí no ano, apenas 33 partidas, um gol marcado na temporada. Foi o ano que ele menos jogou, tirando aquela temporada de 2019, que ele disputa 18 jogos e duas assistências pelo Cruzeiro, e só começa a jogar depois de sete meses, né? Quando acerta com o Grêmio, onde está desde 2020. Para você ter uma noção, ele no primeiro turno foi titular, um jogo contra o Cruzeiro, uma independência. Foi mal aquele jogo, inclusive. E na volta nem sequer entrou na partida, no empate em 2x2. Então, no último ano dele, 2021, chegou a trabalhar com o Renato, onde, no total, foi um ano bom. 48 jogos, 3 gols e 3 assistências. Em relação a gols e passes, foi o melhor ano da sua carreira. E tinha conversas avançadas, e, nossa, seria um reforço bem bacana, né? E olha que ninguém ficou sabendo de absolutamente nada envolvendo essa história. E o jogador, por já ter uma boa passagem no Grêmio, e ter esse mais um ano de contrato, acabou, então, escolhendo por permanecer no clube para a próxima temporada. O Lucas Silva, que não teria um salário barato, tá? Até porque os seus vencimentos no Grêmio, tenho certeza que não gira a menos do que 400, 350 mil por mês. Se chegasse, seria para ser uma das peças titulares desse esquema do Paulo Pesolano. É um volante aí que atua um pouco mais pelo lado direito do campo. Ele que foi muito bem pelo Cruzeiro, 2013 e 2014. Foram mais do que 73 partidas, 3 gols e 5 assistências. Vendido ao Real Madrid por mais do que 30 milhões de reais. Pelo Real Madrid foram apenas 9 partidas no time de cima e também outros 32 jogos pelo Olympique de Marseille. Foi emprestado pelo Real Madrid ao Cruzeiro por 2 anos, né? Entre 2017 a 2019. Conquistou 2 títulos na Copa do Brasil, 2 estaduais pelo Cruzeiro nessa sua volta. Foram mais do que 105 partidas novamente, 2 gols e também outras 8 assistências nesse período. Bons números aí do jogador, que agora deve continuar no Grêmio por mais uma temporada. Mas quem sabe esse retorno dele no ano que vem, né? Em 2024. Até porque encerraria esse contrato com o Grêmio e estaria com 30 anos de idade. Eu acho que seria uma boa também para ele voltar, né? Essa sua terceira passagem pelo maior de Minas. E você aceitaria o Lucas Silva? Acho que seria um reforço bem de peso, né? Para o Cruzeiro nessa próxima temporada. Concorda? Discorda? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, outro que foi especulado, né? No caso aqui por vocês, né? Se não tem nenhuma informação oficial ou algo nesse sentido foi a respeito do William Bigode. Ele que está com 36 anos, joga aí pelo Fluminense. E quando surgiu essa informação do Lucas Silva, muitos falaram, né? Nossa, podia outro jogador voltar ao Cruzeiro, que seria no caso do William, por uma função que a Raposa vem buscando no mercado, que é assim, ó. Justamente os dois setores que o William pode jogar. De centroavante e de ponta direita. Realmente nessa questão faz muito sentido. Mas o grande problema é que, assim como o Lucas Silva, o William tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023. Ainda tem mais uma temporada. E na minha visão não deve sair, porque é uma das peças importantes do time do Fernando Diniz. Nem é o titular, mas entra com muita frequência. Não é à toa que foram 52 partidas no ano, com 6 gols marcados e 5 assistências. Mesmo já com uma idade avançada, depois dos seus 32 anos, ele sempre fez uma média ali de, se você for pegar os números e dividir, uma média ali de 45, 50 jogos por temporada, contando os 4 anos, os últimos pelo Palmeiras e essa última temporada também pelo Fluminense. A questão da idade também acho que preocupa um pouco, porque beleza, ele tem jogado com frequência, mas 36, ano que vem com 37 anos, acho que é um quesito que acaba pesando bastante numa eventual volta, 37 anos de idade. Acho que o William tem tudo para ser igual o Nenê, jogar até uns 42, 43 anos. Vale lembrar também que o salário dele é próximo dos 500 mil por mês, quando ele deixa o Palmeiras para assinar com o Fluminense. A grande questão era realmente essa, tanto que foram poucos os times no Brasil dispostos a pagar um salário tão alto para o William, que viveu uma fase muito boa pelo Palmeiras. O melhor ano dele foi em 2018, com 65 partidas, 16 gols marcados e 10 assistências. Ele que foi envolvido naquela troca entre Cruzeiro e Palmeiras, em 2017 para 2018. Em 2017, o Cruzeiro empresta ele para o Palmeiras e o Palmeiras empresta o Robinho ao Cruzeiro. O Robinho termina muito mal a passagem pelo clube, mas em 2016, 2017 e 2018 foi importantíssimo para o Cruzeiro, ainda mais nas Copas do Brasil. No Palmeiras ele teve dois anos mágico, em 2017 e 2018, somando mais do que 33 gols em duas temporadas. Então o William estava vivendo uma fase absurda e mesmo assim continuou tendo um papel importante. Ele deixa o Palmeiras depois de 2021, com mais de 37 partidas, 10 gols e 3 passes. Acho que eu aceitaria essa volta do jogador, mas acho que já passou esse time aí do William, até por conta da idade bem avançada. Agora o Cruzeiro virando uma Copa São Paulo, virando aí no caso uma safra. Acho bem difícil de realmente imaginar contratações de uma idade um pouco mais avançada. Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários e quem sabe algum outro jogador ex-Cruzeiro, mas esses um pouco mais veterano, bem difícil de imaginar. Apesar do William, a última vez que ele ter jogado por aqui, ter deixado uma boa impressão. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, a ajudar nós a chegar a essa meta de 37 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também o meu Instagram pessoal e do Cruzeiro News aqui na descrição. Meu pessoal, gustavo.crz, do Cruzeiro News 21, lá no Instagram. E também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal. Esses dois nomes argentinos sendo especulados aqui no Cruzeiro. Vai lá conferir. E o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você pegar e começar a postar vários jogos hoje. Tem aí o Manchester City em campo, o Paris Saint Germain para você fazer uma renda extra lá na plataforma. Valeu, galera!